E aí gente, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E rapaziada, hoje eu vou ser o meu maior inimigo nas partidas Pra quem não tá vendo nos últimos vídeos Sim, o meu maior inimigo é o Enzo, sim, ele tá na minha frente Pra quem não sabe quem é o Enzo, é um cara que usa skin de default e finge que é default Mas simplesmente o cara tá com o quê? Uma fucking picareta da Lerquina, sim, é Esse vai ser mais ou menos, a gente vai tentar trollar os caras, tá ligado? Tipo, sei lá, a gente vai jogar com uma skin toda defaultona, como esse cara aqui, tá ligado? E aí a gente vai estar jogando também com o nosso super peixoto gostoso E é isso, rapaziada, vamos ser o famoso Enzo Vamos cair, tipo, vamos tentar matar os caras, tá ligado? Ser um pouquinho tóxico, tá ligado? Porque o Enzo é esse nível Vai, toma, 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 só que tem isso das antigas, hein? Toma, toma Vamos fazer esse emoji, tá ligado? A cada aqui, vamos ser um Enzo tóxico ainda por cima Então já vai deixar o like aí, se inscreve no canal Ou o peixoto vai na sua casa, cara É, se fosse você, mano, eu vou trancar o seu casal agora, tá ligado? Olha a cara desse bicho, velho Então é isso, bora lá E é nóis Partidinha solo, já lá vou eu Sei do Enzo, gostoso Meu sonho é ter isso daqui na minha casa, velho Olha que bonito Bora lá, rapaziada Bora cair em algum lugar suave Hoje eu não vou cair distrito, tá bom? Nesse vídeo a gente não vai cair em mais distrito Então em primeiro lugar, vamos cair aqui em Lago da Preguiça, tá ligado? É, eu acho que lá vai dar bom pra caraca, né? Pula, é isso, bora Vai, bora lá Olha isso, velho Olha, o cara tá surfando O Enzo surfando Ó, rapaziada Vocês já viram isso na sua casa, velho? Mano, se eu fosse você, eu já corria, tá ligado? Ó, tá aparecendo uns carinha aqui em cima de mim Fudeu Peguei uma K, é isso Bora lá Bora matar Carinha, tá ligado, gente? Sando em do Enzo Quem achava que o Enzo era só um simples carinha? Mas só que não, velho Ele é um super pro player, tá ligado? Você tem que tomar um pouquinho de medo com ele Caraca Ó o creito É isso Nossa, eu lembro desse bagulho, né, velho? Todo mundo tá falando desse cartaz aqui Que era tipo um bagulho de carro, tá ligado? Que ia ter na época Que a rapaziada pirando Que ia ter carro Mas isso, como vocês vão ver É uma merda Quer saber? Vou tacar uma mão de granada Morreu Quem tá ali, velho? Morreu, tá ligado? Morreu, ó Só que não Vou falar que eu não peguei shield ainda Então eu tô com um pouco de medo, né De enfrentar os caras Olha isso Tudo sujo É assim a cara do Enzo, né? É foda Agora sim, shield, 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 shield Jogo, me dá Ah, velho Ah, mano Vai tomar no rabo Tem cara aqui, velho Não sei aonde, mas tem cara aqui Morreu Ah, mano O cara ficou com 10 de vida, velho É, dá pra ver Que o nosso próximo Enzo aí Esse Enzo aí O Enzo pro player, né, cara? Esse daqui vai matar todo mundo Confia Ah, velho Não é Não dá Meu Deus Esse jogo é maravilhoso Mano Beleza Ai Meu Vou quebrar aqui, ó Morreu É isso, meu irmão Tinha que morrer, cara Já tá vindo outro cara Beleza Ele ativou os bichos, velho Ele colocou os bichos aqui, mano Agora Ferrou Mas já é a primeira kill Peraí, cadê o emote? É isso, ó Primeiro kill Matei É isso Meu Deus do céu Beleza Segunda kill Vou pegar aqui os bagulho dele Ah, mano Já tem outro psicopata, né? Vou ter que usar o jump É simplesmente Falou Falou Peraí Eu já volto, hein, velho Eu só vou usar um kit médico aqui de boás E é isso Uso o kit médico Será que ele vai vir pra cima de mim? Não é problemático esse nível Ele é Peraí Eu vou ter que descer aqui, ó Eita Morreu um cara ali Vamos usar o kit médico aqui de boás Tem um baú lendário, velho Peraí Quer saber? Eu vou tacar fogo mesmo Foda-se Vamos matar nós dois mesmo? Vai matar nós dois mesmo Eu tô nem aí Ai, filha da política Vai ser onde tá o cara Ai, filha da... Peraí, rapaziada Peraí Matei É isso Meu Deus Ah, velho Já tá vindo outro cara Vou ter que fugir Falou 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 Amiguinho Não atira Não atira Não atira Não atira É um Enzo É um Enzo Sempre é um Enzo Eu vou esconder aqui, velho Tô nem aí Peraí, não vou esconder não Vou tomar o showdown aqui por enquanto Será que tem sniper, velho? Se ele tiver sniper Que ele aí me dá um tiro Peraí Que ele vai vir Tem que ser um psicopata, né, mano? Peraí Toma Vem pra cima Vem pra cima do Enzo O cara veio pra cima e só tomou, tá ligado? Vou fazer um monte aqui pros dois carinhas aqui Porque merecia, né, velho? Vou pegar um pouquinho aqui das balas Ah, velho Já tá vindo outro retardado, né? Sempre tenho Cadê ele? Ele tá aqui, ó Tá aqui do lado Eu vou marcar outro cara ali, ó Caraca, velho Ele vai vir Ah, velho É dois contra um, né, mano? É foda Marca Não, ai Ah, velho Ai, mano Vai, vai, Enzo Surfar mesmo, ó Pega, pega Ó os leisinhos Mano, agora que foi vendo Tem um laser, mano Quando você surfa Mano, que foda Nunca vi isso Pegar M4 Ah, M4 Caraca Pegamos duas Mano, eu peguei duas caras, velho É sério Tem um cara aqui, mano Tá caindo um cara aqui já Peraí Cadê você? Ah, tem um portal ali, rapaziada Depois eu vou testar ele É ele Não, não Ó, duplinha Amiguinho, amiguinho, amiguinho Aqui, aqui, ó Aqui, ó Duplinha, duplinha, hein Não seja A gente quer só fazer amizade Beleza Mano Eu só tava querendo fazer uma amizade com o cara E o cara quase me matou, velho Pra que isso? Ele é só um Enzo Tá vendo aí, rapaziada? Esse é o preconceito contra Enzo Você tá vendo? Vocês nunca tem que ter um preconceito com Enzo Eu tô pra marcar a dura aqui Pra se curar, né Por causa que o cara Ele não queria fazer amizade com Enzo Ele era um enzofóbico Sim Existe isso Vai, vai Tamo quase Tamo quase Com o nosso peixe Eu tô delicioso Ah, eu vou fazer um emote, né Pior que eu tinha matado ele Olha, eu tava desquecendo Toma, toma, toma Vai, sobe aqui Baul lendário Caraca P90 Nem ferrando Ah, eu falei, né Pior, eu falar que eu ia testar Que eu falei Esse bagulho é novo, velho Eu nunca vi isso daqui Vamos ver o que é isso Vai O que? Mano O que é isso? Ah, velho O que é isso, mano Eu virei uma bola azul Rosa, velho Caraca, mano Será que é por causa do evento Da arena grande Vai ser, sei lá Tudo rosa Tipo É um espalharzinho Do que a gente vai ser No evento Pera aí, ó O cara tá ali, velho Tá daqui, meu irmão Vou usar um kit médico Aqui, de boassa Senão vai querer matar a gente Por favor Ah, mano O que é isso, velho É tanto retardado Jogando uma mesma partida O cara tá jogando Possa skin Ah, e vocês vão me dizer Que o cara não é retardado Vai, agora mais uma, velho Que raiva, mano Mano Tadinho do cara, velho Ah, mano Tô triste agora O cara só tomou uma, velho Tamo aqui no litoral, rapaziada Mano Agora que eu fui vendo Aí tem tipo um bagulho Tipo É a tensão Tá ligado ali Eu não sei o que é aquilo Mas tá bom Mano Que nave horrível Ah, vai tomar no cu Ah, eu tô sem material Tá ligado Toma essa Ah, eu falo que já vai vir Outro psicopata, né Isso que é o foda Peraí Eu vou pegar essa nave aqui, velho Vou vazar, mano Falou, falou É nóis Mano, eu jurava que eu morri Pra esse cara Mas eu matei ele Beleza Tudo normal, né É o famoso Enzo Vamos fazer mais Vamos ganhar essa partida Eu acho que vou ganhar Carrega isso E toma essa, meu irmão Ó, toma O Enzo, Enzo Bora Opa, cadê o cara? Ó, caraca Tem um cara aqui Vai Nossa Mano, você vai tomar um daninho Tá ligado? Mas simplesmente de boaça Matei Eita Peraí Peraí Onde é que o Cracanine É, simplesmente O cara quer matar a gente, né Peraí, velho O cara tá ali, ó Falei que ele acabou Com a nossa nave Vou ter que vazar Não atire na gente Seu indecil É, mas ele vai vir, né Ai, não construiu Ah, velho O Cracanine, né O Cracanine Mano Olha o Nico O cara veio muito pra cima de mim O cara veio um Que nem um babaca Então, rapaziada Esse foi o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo aqui Jogando com o Enzo É, felizmente O Enzo nunca ganha uma partida Ele nunca vai ir bem Nas partidas Mas é isso Falou e tchau Arena Grande, velho Arena Grande tá na... Mano Olha quanto custa isso É isso Falou e tchau É isso Dá um tchau aí Pra Arena Grande Fui